E aí galera, beleza? O que que tá falando, João? Tudo bem com vocês e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Para o primeiro, eu espero, de muitos vídeos sobre Nioh 2. Eu gostei muito do primeiro game e certamente eu tô no hype aqui para a sua sequência. Que no caso vai ser uma prequel, mas daqui a pouco eu comento mais sobre isso. Mas então, eu trouxe aqui 5 motivos, 5 razões para você também tá no hype aqui pro segundo jogo. É claro, não preciso convencer as pessoas que gostaram do primeiro game, então eu vou tá trazendo aqui uma espécie de introdução para aquelas pessoas que também não jogaram o primeiro jogo. E se caso você curtir, vai ter uma demo, uma espécie de beta aberta pra todo mundo jogar que vai tá chegando daqui algumas semanas. E eu vou comentar também sobre isso, então sem mais delongas, vamos aí partir pro vídeo. A começar pela premissa, o Nioh 2 é uma prequel, ou seja, ele se passa antes do primeiro game. Então a gente não vai ter o William como protagonista, e sobre isso, daqui a pouco eu comento mais um pouco. Mas enfim, o primeiro game se passava em 1600. E o mais bacana, pelo menos pra mim, da história de Nioh, é que ele pega personagens que realmente existiram na história do Japão. Personagens históricos. E ele mistura com essa parte fictícia do jogo, com demônios, lendas, folclore e magia. Já que o Nioh 2, ele se passa em 1555, uma era que procede a unificação do Japão. O protagonista dessa vez é parte humano e parte yokai, parte demônio. E logo depois que ele se vê vitorioso em um campo de batalha, o lado yokai dele começa a sair do controle. Até que a gente encontra um certo personagem que consegue acalmar esse lado nosso. Dessa forma, esses dois personagens saem em jornada pelo Japão durante o período Sengoku. Enquanto Toyotomo Hiyoshi começa a ganhar poder. Em comparação à história do primeiro, pelo menos por essa breve descrição aqui da premissa, eu acho que ele vai se apoiar ainda mais na história verdadeira. O que eu acho bem bacana, aliás. E por conta desse jogo se passar antes do primeiro, nós vamos ter alguns personagens retornando, que naquele caso eles eram chefes. Como por exemplo, o Nobunaga, eu acho que por mais que você não seja muito familiarizado com a história do Japão e tudo mais, certamente você já ouviu esse nome em algum lugar. Então, ele era um chefe lá no primeiro game. E também a sua esposa, o chefe no primeiro game, Yuki Onna, aquele chefe de gelo, volta como Noyumi. Marido e mulher, voltando aí. E aliás, no primeiro game tinha uma boss fight, cara, que era pra enfrentar os dois ao mesmo tempo. E era uma das paradas mais difíceis que eu já enfrentei, mano. Chegava a ser até desbalanceada, na minha opinião. Mas, de um modo geral, são dois personagens que no primeiro game eram muito bacanas, especialmente o Nobunaga. Porque além dele ser um chefe, ele também aparecia em cutscenes, onde ele interagia com o William e tudo mais. Então, é muito bacana que ambos esses personagens estão retornando. Criação de personagem. Em relação ao protagonista dessa vez, como eu já toquei no assunto agora há pouco, nós somos o protagonista dessa vez. A gente vai criar o nosso personagem, como se fosse um Dark Souls da vida. No primeiro game, a gente jogava com o William, que era um caso meio parecido com o Sekiro, né? É engraçado essa inversão, né? Porque o Neo, querendo ou não, ele é um Souls-like, ele é um clone Souls. E ele começou essa coisa do protagonista, tem um protagonista fixo que fala, que interage com a história e tudo mais. E aí, a From Software depois foi fazer uma coisa parecida, num cenário parecido com o Sekiro. E, obviamente, que na minha opinião, pelo menos, existe um lado positivo e negativo aqui, né? É claro que o lado positivo é que a gente vai poder criar o nosso personagem da forma que você quiser. Vai ter lá protagonista feminino e masculino, você vai poder customizar da sua maneira. Só que do outro lado, ter um protagonista mais ativo, que tem um nome, que tá ali mais envolvido com a história, também é bastante bacana. Mas, como a gente já teve isso no primeiro game, eu acho até interessante que o Neo 2 vai pro lado um pouco mais básico. Em relação à customização, cara, parece que vai ter muita coisa, sério, muita coisa mesmo. Só na alfa fechada que teve há um tempo atrás, dava pra você ver o menu de criação de personagem. Infelizmente, não dava pra mudar nada, porque tava tudo fechado, mas já deu pra ver que tem muita opção, de verdade. Em questão de gameplay, a maior mudança em relação ao primeiro game é certamente a transformação em Okai. Uma espécie de Devil Trigger, pra quem joga aí Devil May Cry, é bastante parecido. Essa forma aqui de Okai substitui as armas vivas do primeiro game. Então, se você curtir aquela mecânica, infelizmente ela vai embora. Pelo menos na beta, né? Eu não tenho certeza se eles chegaram a confirmar que as armas vivas não estão mais no jogo, mas por agora essa transformação em Okai tá substituindo essa mecânica do game. E agora, em vez do nosso personagem tomar um buff, ou soltar algum poder com aquele seu animal espiritual do primeiro jogo, a gente se transforma em um demônio. Em questão de design, essa transformação, velho, é muito lindo, cara. É muito da hora esse design. Especialmente esse daqui com as duas adagas, é o meu favorito de longe. Você ganha um moveset completamente novo, completamente diferente, e você também fica mais rápido, e é claro, dá mais dano. A questão aqui, eu acho que poderia ser um lado negativo, é que no primeiro game, cada animal espiritual quase tinha alguma coisa diferente em relação a ele. E até agora, a gente só viu três transformações de Okai diferente, representando os três animais espirituais que estavam lá na alfa fechada. Água, fogo e corrupção. Eu acho, cara, sinceramente, que não vai fugir muito disso. Porque no primeiro jogo, a gente tinha 30 animais espirituais. E vamos ser realistas, né? Eu duvido muito que a gente vai ter 30 designs diferentes pra cada demônio, pra cada tipo de animal espiritual. Ainda mais se você contar que cada um teria que ter um moveset único, eu acho isso muito improvável. O que eu acho que eles vão fazer, é que cada elemento de animal espiritual deve ganhar uma forma de Okai diferente. Até agora, a gente viu, como eu disse, o da água, fogo e corrupção. No primeiro game, a gente ainda tinha raio, vento, terra, e talvez a gente vai ganhar mais algum novo dessa vez. Ou seja, seis, sete, talvez oito transformações de Okai diferente. Poderia ser melhor, né? Mas eu acho que tá bacana, sim. Outra mecânica nova são os Okai Skills. Ataques que você equipa e dá bastante dano no inimigo. Pelo menos na alfa fechada, esses itens dropavam de Okais, qualquer Okai aleatório ali, uma espécie de item raro que você tinha que purificar eles primeiro, e aí você equipava de acordo com o seu animal espiritual. Cada skill custava X pontos de cada animal espiritual que tinha um limite. Por exemplo, o animal espiritual do lobo tem 10 espaços pra skills. Então você pode equipar uma skill de 10 pontos, que certamente deve ser muito boa, ou duas skills de 5, que deve ser mais ou menos, entendeu? E até onde eu vi também, você só pode equipar duas skills diferentes ao mesmo tempo. Isso daqui junto com a transformação em Okai, eu acho que já tem bem mais variedade de builds, já dá pra pensar em muitas coisas comparado com o primeiro game. Aqui no quarto tópico do vídeo, eu só queria discutir uma coisa também, que muitas pessoas começaram a falar durante a alfa fechada. Inclusive, cara, essa aqui é uma história meio curiosa, porque durante a alfa fechada, que já faz uns 4 meses, eu acho que aconteceu, eu consegui um código, só que eu tinha que sair, cara, eu não tava em casa durante o período da alfa, eu não pude jogar, cara, eu fiquei muito bravo. Mas tem uma beta chegando aí, que vai estar liberada pra qualquer pessoa jogar, e daqui a pouco eu comento mais sobre ela. Mas enfim, aqui no quarto tópico do vídeo, eu queria discutir justamente essa coisa que muitas pessoas estão chamando o Nioh 2 de Nioh 1.5, ou uma DLC estendida, coisas do tipo que o game tá muito parecido com o primeiro. Bem, só desse tópico que eu discuti anteriormente, eu acho que não dá pra afirmar isso daqui, né? Visualmente falando, é claro, que parece o Nioh 1, só que um pouco melhor, um pouco mais bonito. E, cara, é uma sequência, tá ligado? Uma sequência que não saiu muito tempo depois do primeiro game. Eu não sei o que as pessoas estavam pensando. Não dá pra esperar uma mudança de cenário e gameplay, por exemplo, como foi de Dark Souls 2, pro Bloodborne. Não é isso. O jogo ainda se passa no universo do Nioh. É a mesma coisa quando você compara o Dark Souls 1 com o 3, por exemplo. Eu vou pegar esses dois, eu não vou comparar com o segundo game, porque o segundo game não foi feito pelo Miyazaki. Por exemplo, o Dark Souls 1 e o 3, eles são parecidos, eles funcionam de formas bastante similares, mas é claro que eles têm as suas diferenças, especialmente em questão de gráfico, porque o Dark Souls 3 lançou muito tempo depois do primeiro game. Outra coisa também que eu acho que as pessoas ficaram se fixando demais, é a reutilização dos menus, eu acredito. E isso daqui realmente dá pra ver que não teve muita mudança assim. Até parece nesse aspecto realmente ser uma DLC do primeiro game. Mas vai ver que eles só estavam reutilizando coisas do primeiro, porque as coisas novas do segundo ainda não tá pronta, né? Até porque o segundo game aqui só lança no ano que vem. Mas de qualquer coisa, se o Nioh 2 realmente estiver muito similar ao primeiro game, pra mim é ótimo, porque eu adorei Nioh 1. Mas eu entendo as críticas, mas é bom esperar pelo menos a beta e que todo mundo vai poder jogar e tirar as suas próprias conclusões. E por fim, aqui no vídeo, o quinto e último tópico, deixa eu dar um pouco a minha opinião sobre o que eu achei do primeiro game e também, é claro, por que eu tô no hype e por que também você tem que estar no hype para o Nioh 2. Mas antes de eu falar isso, é claro, deixa eu comentar da beta aberta que vai estar pra todo mundo jogar uma espécie de demo que vai estar liberada entre o dia 1 e 10 de novembro. Ou seja, 10 dias, cara, bastante tempo pra jogar Nioh 2. E essa beta vai ser exclusiva para o PS4. Isso daqui é outra coisa também que eu tinha que ter comentado, é que o Nioh 2, até então, ele é um exclusivo do PlayStation 4. Mas certamente vai ter uma versão pro PC, e aí que tá a questão, né? Eu não sei se vai ser lançado ao mesmo tempo pro PC, ou se vai ser lançado um tempo depois, porque foi dessa forma que aconteceu no primeiro jogo. Mas pra galera que tem Xbox, eu não contaria muito como a versão pra esse console, porque o primeiro jogo não lançou, e eu não sei se tem muita razão pra lançar o segundo game. Mas como eu disse, eu acho que pro PC deve sair em algum momento sim. Mas então, em relação ao primeiro jogo, pra mim, ele foi excelente, cara. É o meu Souls-like, o meu clone Souls, seja lá como você chama isso, favorito disparado. E alguns aspectos, eu até gosto mais em comparado a Dark Souls, viu? O looping da gameplay é muito viciante. E esse sistema de looting, que eu acho que nem todo mundo gosta, mas eu adoro, que é aquele sistema que sempre tá caindo armadura, sempre tá caindo arma, e você sempre tá mudando de build, mudando de, pelo menos, na parte visual toda hora. Algumas pessoas, eu sei que não gostam de ficar gerindo essas coisas, de ficar mexendo em menus. Eu sei que pode ser um pouco cansativo, mas em questão de variedade, não dá pra negar que o Neo tem bastante. Porém, o primeiro game tinha um ponto negativo, que era bastante negativo, que era a variedade de inimigos. Era muito baixa, cara. E já deu pra perceber, pela alfa fechada, e pelas imagens que eles estão liberando, que o segundo game aqui, esse problema, eu acho que não vai tá tão aparente. Eu não sei se vai tá solucionado, a gente vai ter que esperar pra ver. Alguns inimigos do primeiro estão voltando, e também tem vários novos, como dá pra ver pelas imagens. Então, eu acho que dá pra assumir que quase todos no primeiro vai tá voltando, mais o dobro de novos, então a variedade já vai tá bem alta. Mas, pra mim, o que faz o Neo ser o meu Souls-like favorito é o quão charmoso é esse jogo. Eu sei que isso daqui pode ser um elogio que vocês não estavam esperando, meio estranho, mas o design dos inimigos, o modo de misturar a história real com a fantasia me chamou muito a atenção no primeiro jogo. Graficamente falando também, eu acho ele muito bonito, especialmente o modelo dos personagens. Esses desenvolvedores japoneses, eles têm uma magia própria pra escanear pessoas reais e fazer com que eles não fiquem esquisitos no jogo, viu? No Neo 1, a personagem da Okatsu foi baseada numa atriz de verdade, e aqui no segundo jogo não é diferente, tem uma personagem feminina nova também que é baseada numa atriz e fica perfeito. Eu vejo isso muito na série Yakuza que eu gosto. Tirando o protagonista daquele jogo, todos os outros personagens são baseados em alguém. E cara, você vê a perfeição que fica, mano, é muito impressionante. Nessas horas é que você vê que essa tecnologia na mão dos desenvolvedores japoneses tá anos luz na frente dos americanos. Mas enfim, em questão de inimigos, você tem uma variedade enorme e você também tem muitas coisas criativas e bizarras. Os personagens são excelentes, muito carismáticos e com design marcante. Só pelas screenshots liberadas aqui do segundo jogo, já deu pra ver que tem uns personagens bastante interessantes ali, viu? Especialmente esse cara aqui com as duas espadas, é... eu acho que ele vai ser um chefe e eu tô muito ansioso pra enfrentar ele. Algumas lutas são um pouco exageradas e meio roubadas, até hoje eu não entendo como é que eu matei o boss da raposa de nove caudas. É um chefe que até hoje eu não entendo como aquele chefe funciona, mas eu venci ela. Mas enfim, é um game muito bacana, de verdade. Eu acho que todo mundo que gosta de Dark Souls e nunca tentou Nioh deveria dar uma testada, cara. Pelo menos o primeiro jogo, eu não sei quanto que ele tá custando agora, mas eu acho que não deve tá muito caro. Então, se você tem aí no PS4 ou um PC, baixa aí o Nioh, porque eu garanto que você não vai se arrepender. Mas é claro, se você não gosta desse tipo de jogo, especialmente pela dificuldade, porque o Nioh é tão, se não mais difícil que Dark Souls, na minha opinião, tem certas horas nesse jogo que, cara, você toma muito dano. Mas pra quem curte, dá uma chance sim, porque vale muito a pena. Mas enfim, galera, basicamente isso, tá aqui. As cinco razões, os cinco motivos, do porquê você deveria estar no hype para Nioh 2. Eu certamente tô, e quando começar a beta aberta aí no dia primeiro de novembro, certamente eu vou trazer a gameplay aqui no canal pra vocês. E quando o jogo final lançar, vai ter bastante conteúdo, porque como eu disse, eu gosto tanto da gameplay quanto da história de Nioh. Então, vamos ver se eu consigo trazer alguns vídeos de lore também. Mas enfim, deixa nos comentários o que você achou do vídeo e o que você tá achando aqui do Nioh 2. E eu volto na próxima, beleza? Um grande abraço a todos e até mais! Tchau!